Salve galera, de boa? Aqui quem fala é o Inês, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de guerra Bom, no episódio de hoje me tornarei Oni Vai ser difícil? Vai! Vou me ferrar? Vou! Vou levar muito tempo farmando? Vou! Mas eu tenho... Eu já sei o jeito, pra falar a verdade, de fazer isso Eu já fiz tudo que eu precisava de fazer como Slayer E agora eu acho que agora a gente tá no próximo passo O próximo passo é virar Oni, tá ligado? Mas pra virar Oni, eu já sei como eu vou fazer Isso aí ser bem difícil Pra conseguir pegar muito sangue, eu vou ter que batalhar contra luas, tá ligado? Porque eles dropam sangue de Muzan E quanto mais alto o nível de lua, mais sangues eles dropam Então hoje eu vou atrás de dotar luas superiores, provavelmente E se eu achar algum inferior, mais luas superiores Não, em que metes? Ainda bem que eu sou a rachira do sol, ainda bem mesmo Sério, isso não tá mais ferrado do que eu já tô Hoje é o dia de eu me tornar um Oni, falar a verdade Ah... Bom, eu tenho já a... Mas isso aqui da Zó Pô, me falaram também sobre um bagulho Matar um tirinho da luz, da luz, cara Eu não tenho a menor noção se isso existe Tipo... Oxi Tem um NP... Ah, que legal, tem como andar acima dele Tem um NPC, pelo que parece, nesse mod Que ele é um NPC da... Eita, pô Então... Ele é um NPC que vem de uma nitirinho da luz Mas, mano, eu nunca vi nada sobre essa nitirinho Ela nem existe em Kimetsu, tá ligado? Então eu acho que vocês estão meio que dando uma viajada, pessoal Talvez... Pô, falaram que ela é muito forte Mas... Cara, é uma da real Eu nunca vi nada sobre uma nitirinho da luz, tá ligado? E bom... Como eu sou um cara estudioso Estou de óculos até Eu fui parar pra olhar a Adam num servidor normal A Adam não, o mod E eu pesquisei Nitirinho Bom, realmente tem várias nitirinho Algumas que eu nem conheço E eu percebi que... Realmente não existe nitirinho da luz, mano Vocês deram uma viajada nessa, viu, pessoal? Nitirinho da luz não existe A nitirinho mais forte que tem aqui no mod É a do Himijima, tá ligado? É a mais forte que existe no mod Não tem nitirinho mais forte que a do Himijima Tipo, a dele é 15 de dano Eu até poderia tentar pegar ela, tá ligado? E aí, tipo, amigão? Agora tu é fraco pra mim, tá ligado, né? Tipo... Tu é, tipo, muito fraco Ah, bom, beleza Você é fraco, mas você é chato ainda Já pensou em drop a outra do sol? Cara, eu trocaria meu nome, eu juro por... Porque eu tô achando bastante dele, tá ligado? Não, pensei que tinha dropado alguma coisa Dropou foi nada É muito difícil desse cara ter um drop É um dos drops mais difíceis que eu vi até agora nesse mod Isso faz a gente voltar aqui a estaca Do sangue de Muzan e tal Virar Oni Porque não existe nitirinho da luz, pessoal Essa nitirinho é inexistente Tem várias outras nitirins Tem death, tem um monte de coisa Mas a da luz não tem uma nitirinho da luz, tá ligado? Não existe Ô, chuva é muito bom, cara Pra eu procurar por Onis Muito, muito bom mesmo E agora eu tô com essa marca do Iorite Tipo, bem, eu posso utilizá-la Ela é bem forte, tá ligado? Deixa eu ter certeza disso Realmente é do Iorite Ah, para, acabou a chuva Como assim, mano? Acabou de começar a chuva, cara Eu gosto de chuva Traz chuva pra mim, eu quero ver o Oni Poxa, vou ter que esperar anoitecer mesmo O bom é que... Ah, pra lá no spawn, pô Tem aquele bioma Que é o bioma de... Do Mugen Train E aproveitar disso, tá ligado? Pra eu conseguir, tipo... Bom Ah, acontece, ovelha Ô, verdade, calma aí Pô, tô bobeando Três ovelhas Toma, tem mais uma Foi mal, mas vocês vão tudo de F Tô ligando muito pra isso, não, cara Logo, logo eu vou ser um Oni Então você acha, mano, que eu tenho... Que eu tenho um caráter bom? Atualmente Ah, nenhum, velho Nenhum mesmo Nenhum pingo de caráter bom Tá rendendo desse corpo aqui Agora a coordenada era cento e alguma coisa Quinhentos e algo Então, tipo, era pra cá nessa reta E pra cá nessa reta Tá, antes eu vou tentar... É, eu ia tentar chegar até o spawn Pra me orientar Mas eu acho que eu nem preciso Eu sou muito rápido Na moral Tipo, muito, muito, muito rápido mesmo Qual o tanto de Slayer ali? Logo, logo Todos vão de F Na verdade, logo, logo Todos irão estar me atacando, né? Mas, levando em consideração Que, tipo, mal tem Hashira Nesse mapa Quase agora não vi nenhum Hashira Tá muito de boa ser Oni Até onde eu me lembro Outros Onis não atacam outros Onis Então, tipo, pra mim tá Paz, total Ruim que a respiração do Sol É muito ruim, cara Eu vou usar ela sendo Oni Vou ver se muda algo depois Caramba É tipo, a espada é muito boa Tipo, muito, muito boa Mas, quem quer virar Oni? Eita, pô Poxi O cara virou o Muzã, é? Oxi, é o Muzã? O cara virou o Muzã, é? Pô, eu que queria ser o Muzã Eu sei que ele é mó forte Tem regime alta pra caramba E se eu pegar os poderes dele Vai ser muito forte, mano Exatamente Ah, sério? Será que ele tá com os poderes do Muzã? Pô, tá de sacanagem, né, Oni? Caraca, ele tá com os poderes do Muzã, velho? Ah, tá querendo transformar alguém em Oni Ah, lojinha Ah 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 Ah, ele quer vender, então Ele não... Mano, eu vou descobrir agora se ele é Oni ou não é Se ele for Oni, já é uma das pessoas que, tipo No futuro eu terei de derrotar É meio óbvio Porque, assim, se eu quero ser um Oni mais forte Eu preciso derrotar esses caras, tchau Eu preciso derrotar os outros Onis, tá ligado? Ah, o spawn deve ficar por aqui Eu vou chegar até o spawn e vou conversar com o Reverse Olha aqui, gostou da loja? Olha aqui a frente Bonita Cara, tu perdeu um tempo pra fazer uma loja Opa Bom, cara Eu preciso ter clientes aí, certo? Sai de perto, sai de perto Não chega... Mano, não chega perto de mim, por favor Mano, quer isso, cara? Então... Não é porque eu quero Não é porque eu quero É o seguinte Vocês tão aqui por causa do anúncio, né? É... Claro, claro Sim Qual de vocês dois quer virar Oni? Ou os dois querem? Mano Eu vou deixar o Kratos Eu vou deixar o Kratos Porque aí... E aí, qual foi? Mano, é automático Eu falei não Chega perto de mim, mano Eu vou deixar o Kratos Que eu já vou saber Que ele é Oni Então eu quero virar Oni, mano Ah, então você quer ser Oni E você, né? Meu Deus Cara, eu juro Não é intencional Não é intencional Eu juro por tudo Não é intencional Cadê ele? Ah, aqui, ó Ele tá bem aqui Eu só falo Olha, mano Eu não tinha esse anemi Sabe o que eu tenho aqui? É Isso aí é o que é? É da... Da chamas? Chamas? Não Ah, eu já tenho essa aí É do Yoriti Você já tem essa aqui? É do Yoriti, mano É do Yoriti, amigão Nossa Meu Deus É a do Sol Cara, eu já vou... Eu já vou explicar pra vocês Eu já vou explicar pra vocês O que eu tenho em mente, tá ligado? Eu não vou pegar esses sangues do Reverse E faz sentido eu não pegar Tudo, tudo, tudo Tudo que eu tenho aqui Eu vou tentar fazer o Kratos perder tudo Eu tenho a lintinim do Sol Espero que algo que você tenha Seja mais caro do que isso Lintinim do Sol? Do Sol? É Quer se oferecer a do Yoriti pra ele? Exato, mano Você tem algo mais caro do que isso aí? Então, Kratos Acho que... Cala, mano Fala o que você tem pra oferecer aí Eu tenho a lintinim do Finals Igual pra oferecer pra você Só isso? Não Ô, Kratos Pô, mano Ô, ele me ofereceu do Sol, cara Mano, mas é o seu personagem favorito, cara Não se troca o personagem favorito por... Não é o personagem favorito, mano Mas você gosta dele? Não Mano, ó Se você... Se você oferecer algo, tipo Mais do que essa Nintinim do Vento aí Eu até saio da... Da, tipo Da negociação, tá ligado? Mano, mas o que vai ser mais que a Nintinim do Yoriti, cara? Sei lá, mano Um monte de coisa que você tem aí Você não tem muita coisa, não? Aliás, o que você tem aí, mano? Você tá querendo sangue de Oni? O que você tem, afinal? Ué, mano Tem uma... Pra tá querendo Tem uma mentirinha aqui, velho Só que eu quero ver a Oni, parceiro Ah, tipo Você não tem nada de Oni? Não E quantos sangues você tem? Nossa, até eu conheço Mais um reverso Eu tenho cinco sangues de Muzi Tem vários poderes também Da Nesuco Esse tambor aqui, tá vendo? Esse tambor é... Esse tambor é forte Oxi, oxi Oxi Ele é Oni Que? Ele é Oni Eu não sou Oni Eu não sou Oni Como é que você consegue tocar o tambor? Deixa eu ver Eu não sei Ah, qualquer um consegue Pode me devolver, por favor, amigo Nossa Sai daqui Ô, calma aí, calma aí, calma aí Cara, você vai me matar Pode me devolver, por favor, mano? Tipo, assim, tá ligado? Mano, valeu pela troca de graça Nooo Não, não, não Você não vai tentar pegar de volta? E aí, não é assim que funciona não, meu brother Não? Então, mano Eu tinha na fila aqui Ah, vem buscar então, pô Tá de brincadeira Ah, tu pergunta Tá de brincadeira, né, mano? Perguntei Vem buscar E aí? Vai vir buscar não? Opa É, eu acho que entenderam, né, de quem é então o tambor, é isso? Uau Foi os dois já Entenderam então de quem é o tambor agora? Ô, parceiro Você vai roubar o bagulho mesmo? Ah, vou Tava ali dando sopa Ô, parceiro Nossa, muito zoado da sua parte, mano Ué Ué O mundo é dos mais fortes, Kratos É isso, cara O mundo é dos mais fortes, irmão Faz a troca com ele aí, ó Eu não pretendia dar-me nem tirinho do sol nem ferrando desde o início, cara Eu só vim pra cá, sabe pra quê? Pra roubar? Não, 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 não E aí, mano, qual foi? Você vai entender pra que eu vim pra cá Você não vai entender o bagulho do cara, não? Faz a troca É, então vai me roubar mesmo? Faz a troca com ele aí Ó, toma aqui em troca Toma aí, esse aqui é durui Nossa, cara Mano, é durui, cara Isso aí vale mais do que esse tamborzinho aqui, tá? Ué É melhor É melhor a durui do que nada É verdade, mas isso não tira o fato que você me roubou Cara, isso aí é dar nem tirinho do Iorithi pro cara, mano Não, fala a verdade Desde o início eu não planejava dar nem tirinho do Iorithi pra ele Nossa, isso é muito enrolado Você acha mesmo que eu ia vir Eu não vim só pra isso Mas você acha mesmo que eu ia trocar uma do Iorithi por... Mas não, por que você veio? Cinco sanguinho Sei lá Ah, eu tenho muita coisa aqui É, eu tenho muita coisa aqui Tipo, eu tenho a da lua Eu tenho a da lua também É, eu também tenho algumas coisas do Iorithi aqui Não vai derrubar o bago do cara, então A gente se vê depois, por quê? Tá tentando me ameaçar, que algo com isso Ah, pô, sério, mano Sério mesmo Você acha mesmo Você acha mesmo Ele achava Ele achava Mano, é a décima terceira forma Vai, todo mundo tá em volta Mano, você vai de novo Fica longe de mim Eu avisei Cara, eu vou mandar Eu vou explicar agora pra vocês porque eu vim pra cá Essa parte de pegar uma demo art Foi tipo, por acaso Mas valeu muito a pena Bom, boa sorte aí com ele, Kratos Tipo, boa troca, quer dizer Muito paia, mano Vou virar o Nii e vou acabar com sua raça Boa sorte Vem me procurar, pô Bom, já que o outro aí não quer, Kratos Me roubou, inclusive Olha pra trás Meu Deus Tá decente aí, deixa eu matar Ah, boa Virou Mizuno Aí sim, hein, Kratos Aí sim, Kratos Virou Mizuno Bom, a gente se vê depois, então Se quiser Se quiser me caçar, mano Pode vir, pô Só vem forte Tá bom Rir mais aí Meu Deus É Eu acho que na minha mão é um pouco mais forte, Reverso É a mesma coisa, na verdade Mas beleza Você acha? Sim Olha só Agora me acerta Tira dois Tira dois corações É, é que você é armadura também, né Meio complicado É, mas eu sou Edioni, né É, o seu tira quatro, mano É quase a mesma coisa É, parcialmente Bom, vejo vocês depois Deixe esse cara pra lá, Igor E não entendo, não Valeu aí, Kratos É, é Bora, bora, mano É bom Vocês vão entender agora Vocês vão entender Olha lá, vai Olha, vai dar tudo pra ele Edioni Então É, é o seguinte Por que eu não tinha desde o início Ideia De trocar nada com Reverso Eu vou explicar pra vocês Vocês verem se faz sentido a mente Do, do vilão Talvez faça Tipo, pensem só comigo Agora sim, esse óculos faz sentido Pra dar uma manipulada Poderia simplesmente trocar O único item que eu tenho muito bom Que é a espada do sol É, o da lua Que é o segundo que eu tenho muito bom Com Reverso E pegar cinco sangue de Onis Cinco sangue de Onis Me desculpa É muito pouco Atualmente Pro meu nível de força Eu consigo facilmente Com meu poder Deotar Vários Luas superiores Ou Luas inferiores E pegar sangue de Muzã E assim eu consigo farmar mais rápido Só tem que derotar Onis Luas inferior Luas superior Ou Onis um pouco mais forte Eu consigo sangue de Muzã Então pra que Eu trocaria algo com Reverso Então o que que eu pensei Cara O Reverso vai fazer uma vendinha Dessa troca Eu vou tentar me aproveitar O máximo possível Quando ele mostrar algo O que me interessa E ele mostrou que era o tambor Era a coisa que mais me interessava E eu vou me surpreender Fingindo que Nossa Como você pode usar isso Mesmo sendo humano Tá ligado Ele devia dropar Que foi o que aconteceu Ele dropou pra mim também testar Pra eu não desconfiar De que ele era humano Ou Onis Afinal Dá pra perceber Até então parece muito Ele é humano Pelo menos Porque senão Ele teria um regime muito alto Não teria sido derrotado Pra mim tão fácil Era por isso que eu tava derrotando Os dois ao mesmo tempo Claro que tipo Em um momento ou outro A respiração tá vindo sem querer Mas teve um momento ali Que foi realmente pra testá-los Logo após perceber isso Eu deixei pra trás o Kratos Pra fazer uma troca com o Reverse Por quê? Porque eu já me citei um pouco de ódio O Kratos vai vir me caçar E ele vai vir me caçar Pensando que eu sou um Slayer Quando ele vier me caçar Eu vou ser um Oni já Ele vai vir me caçar A noite No momento que eu tiver O mais forte possível Eu tenho a marca do Yorichi Pra me fortalecer Mesmo sendo um Oni O Kukushibu usava a marca Eu tenho A espada da lua A respiração da lua Eu tenho a respiração do sol Tudo isso eu vou ter E sendo Oni O Kratos vai vir me caçar Ele vai morrer pra mim assim Rápido E afinal O Reverse Eu colocou ele 5 sangues de Oni Eu tenho 8 já comigo E eu vou farmar mais Então Exumidamente falando Eu vou ficar muito forte Pra quando o Kratos vir me caçar Ele vai entregar todos os recursos Que o Reverse deu pra ele E todos os sangues de Oni Que até então ele tinha E vai ser derrotado por mim Simples É literalmente isso a minha ideia Então agora eu vou lá farmar Oni Reverse Não entra no meio Mano Não me leva a mal Tipo eu te derrotei E tal Mas agora eu vou precisar Muito do sangue do Gyo Mano É Tô tentando farmar É eu também mano Exatamente Então É porque tem um Gyo Aqui Eu só preciso do Eu só preciso do sangue dele Literalmente isso que eu preciso Ele é muito forte Ele é muito forte Boa Beleza Valeu Você virou Hashira Parabéns Tá Peguei o que eu queria E transformei o Reverse No Hashira Sem querer Ó A espada mais forte Que tem da Adam Incrivelmente Já falando sobre É desse Hashira aqui Do Himejima Ela dá 15 de dano Ela é mais forte Do que até a do Sol A do Sol da 12 O Kratos acabou de virar demônio Legal Ele não deve ter bebido sangue O suficiente E eu agora só preciso Dejotar mais alguns Onis que sejam lua Pra me dropar sangue Eu acho que é só esses que dropam Ah não Não faz isso não Mano Por que fica de Mano Tava chovendo Daqui a pouco a chuva para Aí a chuva volta E fica chovendo E voltando a todo momento Eu tenho que subir Naquele monte ali E orar Pra começar a chover Ou anoitecer logo Pra eu conseguir Enfrentar mais luz Bem que também tem um bioma Que tem muito lua Tá ligado Então eu posso ir pra lá também Que é o bioma Que fica em 108, 500 e alguma coisa A arte do Guerra Eu acho que pra ganhar É ser esperto Mas na moral Tipo O meu PVP Ainda mais nesse Mine Ele é muito pifo Muito, muito horrível Eu só tento estudar O máximo possível O mod que eu tô usando Literalmente isso E depois eu vou atrás De conseguir os recursos É igual o que eu tô fazendo agora Eu tô indo atrás De derrotar o Oni Pra eu ter muito Sangue de Oni E quando for a hora Tipo Eu já vou me transformar direto A minha ideia é me transformar direto Tomando pelo menos Um pack de sangue de Oni E tipo É só eu deixar os Oni Batalhar e ficar olhando Se eu for tentar fazer isso Enquanto eu for demônio Não vai dar certo Por que não vai dar certo? Porque os Hashira Vai me acertar Eu vou ter que batalhar Com o Oni Contra o Hashira Depois batalhar Contra o Hashira Não faz sentido Eu vou ter que ter duas batalhas Sendo que atualmente Só posso ter uma Tipo O Hashira não vai me atacar Ou o Oni vai me atacar Se eu fosse batalhar Batalhar contra ele Com o Oni O Oni ia me atacar E o Hashira ia me atacar Então bom Se eu posso fazer só um Aí tipo Depois de eu virar um Oni poderoso Eu vou lá E enfrento o Muzan Que ele vai me dar o que eu quero Que é a blood art dele Que é muito forte E eu vou virar Eu vou tomar o lugar do Muzan É assim que faz Eu acho que vai virar um Oni mais fácil Toda vez que eu te ver Eu vou te derrotar Não me desculpe Não me leva mal Tá ficando impossível de voltar Meio chato O Yorit quando ele quer ser chato Eu vou deixar de lado Esse Yorit Ele vai ficar me atacando pra longe Eu não consigo Eu acho que eu tô derrotando Alguns animais Se não era pra tá derrotando É Só tenho que esperar agora Esse aqui é muito derrubado Esse aqui é muito forte Esse aqui é muito forte Esse aqui é muito forte Esse aqui é muito chato É um Flood Que dá muito dano Eu não sei se foi ou não Tudo que eu tava gravando Mas eu vou explicar pra vocês Dar um breve resumo Eu tô aqui nesse bioma E eu tô tentando derrotar o Kokushibo Enquanto isso eu tô derrotando Várias Unis que aparecem pela frente Isso tá me fazendo acumular sangue de Oni Eu já derrotei alguns Luas Tipo tanto que eu peguei conquista Batalei contra vocês Ganhei a Dadaque Derrotei o irmão dela e tal Eu fiz bastante coisa Transformei o Reverse em Hashira Eu não sei aonde sinceramente eu parei aqui E agora eu tô atrás de um Kokushibo Porque eu sei que eu não Nossa Aqui ó Beleza Mais um Luas pra derrotar Mano eu tô derrotando Literalmente eu derrotando Luas Com que fosse água aqui agora Beleza matei Batei um dos dois já Não sei onde é que tá o Drop Mas eu sei que matei Ai caramba Oxi Cadê o Drop? Deve ter algum lugar aqui Ah tá Fui esse aqui Ah o Drop tá ali Tá em outra forma só agora Eu vou atrás do Kokushibo mano Ele tava A última vez que eu vi Ele tava batendo contra muita gente Opa Mais um Vem cá Valeu Quanto mais o Nio derrotar Que dropa sangue do Muzan Antes de eu me transformar Opa Que merda é essa? A emo Vem cá você Ela tá muito sangue Por causa do irmão dela Caraca o emo Beleza Mano contra a do Sol A do Sol é muito forte Na moral Ela é muito forte Pra derrotar o Nio Tipo muito Arranquei a cabeça Já Já era Essa aqui já foi Essa aqui já era O irmão dela já foi Ah o irmão dela tá do outro lado Ah eu tenho que derrotar O irmão dela agora Eu acho Eu acho que foi Não Tá vivo Cara eles são muito boinhos Mas eles tem que vir aqui pra perto Porque tipo Eu tô batendo contra a galera Que não é pra eu estar batalhando Eu quero o sangue deles Vem cá Agora eu vou pegar o Dadaque Agora eu vou procurar o Iorite Que eu tava querendo achar Nossa o Reverse tá upando muito Quando eu mandei meus dedos Mas mano Eu já tô com muito sangue de Muzan A minha ideia era ter um pack Tá ligado E eu tô quase lá Sem contar tudo Que merda é essa aqui Eu já vou tomar um pack Direto de sangue Eu não vou pegar fogo também Tem essa porém Tem que atrair a galera pra você Vem cá Vai lá aí Mejima Vai lá aí Mejima Faz algo Beleza Tá acontecendo Pô aí tá de sacanagem né Era isso aqui ó Que isso Caraca é a do Kaigaku Caraca é a do Kaigaku mano Nossa quando que eu vou um Kaigaku Meu Deus Caraca eu tô pegando a Nossa eu tô pegando as expirações Que eu imaginava pegar mano Eu posso ter agora Eu posso ter agora o Trogão Negro Mas eu usei a marca de maneira muito boa Agora eu tenho que achar um Chico E atrair ele até Tá aqui tá meio certo Mas o ideal é achar um Goku Chico Valeu Ganhei agora o inferno dele Peguei mais sangue Nossa 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 Tá eu e essa anemia aqui moleque Isso aqui vai dar bom Isso aqui vai dar muito bom pra eu derrotar Muito Muito bom Caraca Com isso eu vou conseguir todos os bagulhos que eu preciso Não vai me precisar nem de derrotar o Goku Chico agora Eu posso deixar ele pra derrotar depois mano Derrotei GG Nossa Para de expirar mano Caraca Tá Eu tenho que procurar o drop dele Aqui Já peguei o sangue já Realmente eu já peguei o sangue 62 sangues de Muzano Eu posso tentar ir além E já tentar derrotar o Goku Chico agora E pegar no tirinho dele Só que pra isso eu vou ter que achar ele E atrair ele pro Rimeji mano Cara e tem outro aqui mano Opa valeu pelo sangue E eu tô com um pack de sangue Jhonny GG pra caramba Acabei de concluir um pack de sangue Jhonny Cara essa minha Desculpa mas essa minha estratégia Ela deu muito bem Opa Não não é ele não Eu sei que era Ah caramba Estão batalhando aqui no meio da água já pô GG calma aí Eu vou só ajudar Eu preciso dar no tirinho É a única coisa que eu quero dele pô Era o tirinho Tipo eu já tenho a do sol Ah eu já matei um demônio sem querer Cara eu só tenho que derrotar o Lua Superior 1 agora Tipo eu sei que é muita treta Mas com o Rimeji me ajudando Não é treta hein É possível tá ligado Eu só queria poder usar minha Demomark mano Eu tô usando outra Eu tô usando uma que é fraca Tá ligado Aí tu não rende tanto Que Guaraparente Nossa o Reverse conseguiu agora Com o Rimeji me ajudando Eu não vou conseguir sobreviver aqui não Eu preciso de mais gente pra ajudar Opa boa meu garoto Caramba continua assim Calma aí Eu vou tentar buscar ajuda Ou eu posso dar isso aqui também Não dá pra usar nada Então Rimeji mano Se quiser dar dano tá ligado Porque só eu tô apanhando Calma aí Calma aí Pronto Taca ele pra lá Tem que tacar ele pra fora daqui Tá do lado Aí boa 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 Ficou ficou Perdeu Boa 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 Perdeu Não 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 era isso que eu queria não Meu Deus do céu Cara agora ele tá muito forte Se o Rimeji não atacar Eu tô muito ferrado Nossa Rimeji faz alguma coisa Meu Deus Cara Rimeji é um inútil Nossa e o Rimeji O complicado é que os dois Estão na Nossa Calma aí Eu tenho que tomar cuidado aqui Todos eles estão na água E na água tipo Não é vantajoso pra mim Deu dei Deu dei Deu dei Deu dei Deu dei Moleque Era só isso que eu queria Me dá essa de tiro Tá ele me deu uma flauta A roupa A Nintirin Tudo flutuando Só isso que eu queria Agora eu tô pronto Agora eu posso virar Agora eu posso virar o Nii Agora definitivamente Eu posso virar o Nii Conseguiu tudo 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 que precisa pra virar o Nii Tem a Nintirin que eu quero Cadê a Nintirin que tá aqui Eu já consigo usar As formas dela Consigo usar todas Porque ela é diferente né E ela Dá 18 de dano Sendo mais dano Do que a Nintirin do sol Tipo Mano fale aí pô O Nii é muito forte mano O Nii é muito Muito forte E tem como misturar A outra respiração Respiração né E aí qual foi Tá brincando né Tá achando que eu tô de brincadeira Tá achando que eu tô de brincadeira Vai nessa Nossa Isso aqui leva a lua super Leva a lua como se fosse água GG Eu tenho tudo já Eu já tenho tudo Agora eu tenho tudo Pra virar o Nii perfeito Essa flauta aqui Eu nem sei no que usar ela mano Mas eu já tenho até a flauta Eu tenho A respiração Mano Eu tenho Quatro jeitos de frente Respiração Full de arte Eu já tenho tudo Tipo Eu tenho a do sol Eu tenho a da lua Que dropa duas Eu tenho a do Kaigaku Do trovão negro E eu tenho a da lua normal Eu tenho quatro respirações diferentes Eu tenho Um pack Era pra não ser mais Deve ter lá na água Mas Eu não sei se eu posso achar agora Porque eu não sei se eu posso achar agora Mas tipo Confusão Então Mas tipo Deveria ter mais aqui na água Eu conseguiria pegar Mais sangue de Oni Tá ligado Mas eu já peguei um pack Tá bom Não tá ruim não Pra virar o Oni direto Pela primeira vez Mano Eu vou virar um Oni muito forte Com a respiração muito forte E Bom Eu tenho até as opas de Oni Se eu quiser agora né Mas elas são bem fracas Mas eu tenho até as opas de Oni Se eu quiser agora Elas são bem bem fracas E aí